Cara, os caras tão... Quero que você jogue top aí Luiz Eu sou muito ruim top mano Não? Cara, não achei não, achei você quentinho ontem Tem potencial mano Tu acha? Certo, os champions sim mano O de Renekton O Renekton ser o melhor? É o meu melhor, é mesmo Eu gostei do teu Kenny mano Inclusive acho que se tu jogar uma de Kenny AD tu vai... Não, eu carrega os jogos de Renekton Carrega? Aham Tu banir o que de Renekton? Jax? É? Eu gosto de banir Jax É Jax ou Cassante que você tem que banir mano Mano, e a final ai guys? Quem que cês acha que ganha? Quem que cê acha que ganha Zemos a final? Essa poderosa Kabum a Karim ou Kloavs? Super Kloavs Cara, eu gostei muito de ver a Kloavs contra a Kabum Acho que a Kloavs ganha velho de novo Só que acho que vai ser mais difícil agora Eu acho que vai ser mais difícil também Mano, é carinha de Game 5 não? Carinha de Game 5 Tipo dramático Eu acho que vai ser dramático também Chakabum não vai deixar barato não Mas não sei quem ganha não Genji deu desban e só sobrou o Pace É isso que a gente vai ver quando... Mano, é T1 Canyon e T1 Ruler mano Entrega as taças Será T1 Ruler? Normalmente a T1 Normalmente a T1 Normalmente a T1 eles investem em novos talentos É pelo que tão falando aí a T1 vai renovar viu Ah o Reckless é novo talento agora? Não E pode que eu viver Não, aí é... sei lá Alguma renovou Alguma cheira Vamos renovar Qual que é isso aqui ou... Tá bom isso aqui ou... Contra... Contra Atrox? Depende da maneira que você for jogar Eu quero ficar Atrox É bom pra você ganhar um Nível 1 E... quando o Atrox da espetada em você É isso que a gente vai ver , quando eu alasçoPlan Então ele é trocado pelo S Possivelmente dá 1 a 1 pro 2 Se quiser jogar desse jeito, pode pegar Money Plate No geral, é melhor Revenção Vigorantes E embaixo? Pega Demoli Demoli? Dinão Se você quer jogar o nível 1, se não você pega Money Plate Vou jogar Pega água, calma aí Não, daqui a pouco Ah, Super HLE, né O Zemo falou essa Super HLE sendo formado Calma aí Super time em 2 minutos Já? Nem abriu a janela direito Como é que é a história aí? Super time da HLE, os caras já vão soltar? Kim, Pinot, Scout, Viper e... Hands? É o que estão falando, né Kim, Pinot, Scout, Viper e Hands? É, é o que falaram, né Olha o Ulisse, é um time massa, viu? É Manualmente quando rola Super time, nunca dá bom, né mano? Esse daí tá encaminhando pra ser um time bem bom, mano Esse daí tá quentinho, mano Scout já jogou com Viper Youtube da HLE Deixa eu ver Deixa eu ver Hum, vai mesmo Cara, o que me falaram é isso Kim, Pinot, Scout, Viper e Hands Você acha que teve esse World? É, um pouco, né? Cara, esse time em teoria é um time absurdo Um papel? Só que... é Só que tem que ver, né Super time normalmente não dá bom, não Super time normalmente volta chumbado, mano Bora, Luiz É, Doran Blade quiser jogar agressivo Ou Doran Shields quiser jogar safe E jogar no Qzinho, no auto-sustain Os caras querem inventar GP, Luiz Tá, sabe como tu joga essa linha aqui, Luiz? Cheguei Cheguei Eu tô ligado Sabe como tu joga essa linha aqui? Claro que não Não sabe Ué Tá, seguinte Desviado do Q dele, eu acho Aham Mas, seu Q é a metade do cooldown do Q dele Então, quando você dá um Q, ele dá um Q só Quando você dá dois, ele dá um Q só Chega na Wave, dá um Qzinho na Wave, pega a FURIA E... Acerta um slow já Aham, aham Acerta um slow já Tá bom, tá bom Dá sua last hit Ó, ele gastou o Q, quando ele tiver 100 E, que ia andar pra cima Dá um auto-IQ nele Pode ir Ele respeitar, tá de boa Não puxa muito, joga a terceira na torre Pronto, tá bom Pula nele com E Se amassa ele, se amassa ele, tá sem armor Tá bom, tá bom Agora guarda Tá ótimo Isso tá bom Dá um auto no Minion Puxa o Minion pra você Isso, puxa esse Minion Puxa esse Minion, o mais que possível Isso Bate nele pra não perder FURIA Ok Seu próximo Minion, você pega dois Você pode tentar uma win Ok Tá ótimo Cuidado com ele trocando dano com você agora Com o W Fica atrás dos Minions, tá? Pra você não tomar o W dele Vai pra cima Vai pra cima, vai pra cima Boa Puxa lane agora Isso tá fácil, coach Puxa lane e reseta Ah Renek tá um cleanzinho, né mano? Puxa lane e reseta e compra seu item Aham Tá Tá Vai base agora O que que eu compro? Volta pra base, você vota de duas longs Oh, vou pras ranqueadas também mano Depois a gente se vê aí Valeu Zen Amor Zen, valeu Duas longs e... Uma pode refil Isso Pode voltar dano pra lane Tá O que você quer fazer agora, Luiz É trocar slow, estacar FURIA Calma Hã? Fala, fala Fala Trocar slow, estacar FURIA Esperar o W voltar Quando você tiver FURIA Você dá um win nele na long lane Tenta só estacar a FURIA e... Ele nem flashou, né? Não Mas você tem flash também Tá Eu gosto disso Estaca a FURIA e corta a wave só Corta um pouco dessa wave pra não estacar muito Tá Espera o segundo Q dele Volta pra cima Tem gente aqui pelo jeito Tem? Ué, tão pingando Pega nível 5 Antes de trocar Aham Só corta um pouquinho a wave Pega a FURIA Pode voltar Tira a blind place dele, se não quero Ok, pode pra cima Pode pra cima, pode pra cima Você não perde não Pode pra cima, pode pra cima Tá botando cuidado, sei o que Tô fechando ele Tô fechando ele Não, será? Sem W eu não mato Não, já foi, já foi Tá, ele tá sem flash Carai, Kurt Eu tomei muito dano, mano Tô a respar? Já tinha passado Já tinha passado Passiva né, ele curou Já tinha passado Tá bom, tá vivenciado Tá vivenciado Tá vivenciado Tá vivenciado Tá vivenciado Tá vivenciado Beleza no Kha'Zix Beleza no Kha'Zix Morrer Ah, que bosta, amor Pô, que azar, vivenci Caralho, amor Fudeu? Ah, dá pra você voltar pra jogar Dá pra você voltar pra jogar É que eu matava o Kha'Zix Você acha que não, né? Ele tinha flash Não, não Você tava sem flash Eu fiquei muito low Se não ficou low, dá pra jogar Dá pra voltar ainda O Kha'Zix falou que dá, então dá Dá pra voltar Tenta frizzar essa wave Não dá Se conseguir parar o B dele é o ideal Não consegue, né? Não chego Faz o seguinte, mano Tenta farmar o máximo possível Puxa a lane rápido E tenta dar proxy Se você conseguir Tá duro Ele tá a 7, viado Mano, o bagulho aqui Eu mato ele, velho Você confia? Porque eu joguei mal Tô tomando todas as skills Se ele voltar de tab Se ele voltar de tab É difícil, mano Vê se você consegue pegar essa kill No Kha'Zix, ó Vê lá, vê lá, vê lá Acho que você consegue Ele tem pulo, não? Olha eu na SPD Acabou de pular Na SPD É pra ele tá aqui, não? Aham É bom, é bom essa luta É bom essa luta, pode comprar É a melhor forma de voltar no jogo, mano Melhor forma Tá sem flash esse cara Sem flash esse cara Aham Pô, não peguei nem assist Que cara corno Não é, mano Aham Eu vou lutar com esse cara, viado Olha o bait dele, mano Aham Ele voltou de quê? Cuidado com o Kha'Zix Cuidado com o Kha'Zix Ok Folgado, cara Ó, seu Django tá chegando Ele tá sem flash Vai nele, vai nele, vai nele, vai nele Mas acho que não dá Não dá pra fazer muita coisa Puta, puta, puta Tu acha? Não dá pra matar, não Gostei se eu nasci e ele full Dá, velho Muito folgado, mano Zona, puta Eu tô pras fodas, coach Eu tô pras fodas, mano Tá Cês matam, cês matam, cês matam Carniça Vai ser o quê dele? Vai nele, vai nele, vai nele Ah, tem um Kha'Zix aqui Era um Kha'Zix, você tem que ir, tá? Porra, é essa esse cara? Não mata esse cara, viado Calma A Renata tá chegando, espera ela Olha ele vindo quebrar isso aqui, mano Olha ele vindo quebrar isso aqui, mano Acho que tu fez a wave, Lace Já te viram, já Ah, ele é tudo, viu? Põe um ponto no W agora Ah, upi já Tá de boa Agora maximiza o seu W É o quê? Até o 3? É o quê? Até o 3? Aham 3 ou 4 Caral Olha esse cara, irmão Não, ele pode fazer isso, coach? Pelo amor de Deus, mano Ele tem flash Vai slow, vai slow Vai slow Que porra, hein, velho Esse cara, mano Você taca o wave pro dive É a única forma de vocês matarem ele Filha de uma puta, mano Zona Que buceta, mano Você tá tomando outspace Você tá tomando outspace, mano Contra o Atrox, você sempre Ou você chega Chega e vai pra trás dele Eles pegaram ela Ou você não consegue chegar nele, mano Não vou dar B Ajuda ele lá Tá sem flash o Kha'Zix Não, eu não mato não Cuidado só Volta e puxa a wave Seu item 20 Tô no cover, tô no cover Uhum Ele vai dar B, eu acho Aham Ele tá sentindo a pressão da minha tia Cara, estaca a wave Se você pegar ele na curva Com... Ele vai dar B, não vai Com o W ligado Ó, espera o seu ult Não troca antes, mano Espera o seu ult Tá Eu quero ir, viado Tá no meio do bagulho Pode ir agora, pode ir agora Ponto no W, pode ir agora Pena o coach, meu Deus Vai slow Eu dive esse cara, coach Eu dive ele, mano Real, real Aham Puta, 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 puta Ué, acho que ficou com dó Mas se ele não mata ele? Meeeeeee Que porra, hein, mano Carai, tio Mano, o cara passa, mano Eu já troco os tanques solando Seu sem vergonha Pô, tab, coach Tab, né, mano Seu pé de rato É, faz... Faz a tab aí Faz o seguinte, mano Como você tá meio fraco Esse jogo Ruxa cutelo Não é ruim, não Tá Ruxa cutelo É... E faz shojin depois Sério, sério Papo reto Pô, acho que eu tô desistindo De jogar top, mano Cara, tu... Tu jogou bem o início, pô Tu só derreveu depois, mano Mas é sempre assim, pô É, porque tu não pode, tipo Acho que tu tá ficando muito confiante, cara Tipo... Playstyle, né, mano Tu ganha... É o playstyle, você fica forte E depois você entrega Não pode Os caras são new, meu Não, pô Respeitar, não Ah Olha isso Como que eu... Sério mesmo, coach Como que eu não troco com esse cara, velho Pode trocar Agora sai Nossa, que moocêsão Ele vai te dar chase É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu crânico Atrás Ah, que caralho esse boneco, hein mano Por que que tu não joga com isso aí, coach? É que é jovem, mano É que tu joga um jeito que é caçante, mas Ai, ai, ai Tá Cara... Tela top, o céu Obrigado, tela top Cadê server não Até lá O cara tá buildando o tank Tá me matando O que foi, bud? Espera... Espera seus cooldowns, espera seus cooldowns Mano Dá pra matar esse cara, viu Tá, dá Vai, vai, vai Tá agora, tá agora, tá agora, tá agora Dá o E Nó Calma, relaxa Relaxa Você vai morrer pro segundo combo dele Que chato Ó Ah Pô, que range, hein mano Caralho, tio Por que que eu não dou dano, parece? Cara, é porque Tanto ele tem Warden Smale Tanto ele tem Ninja Tab, né E pro Atrox nessa parte Nessa parte do jogo Principalmente com nível de vantagem Ele tem mais 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 ponto no E O que o E dele faz Ele dá life shield pra ele É, life shield global dos spells dele É isso, mano Ele é mais de campeão Então, tecnicamente Basicamente Basicamente o que eu falei aqui É, ele tem muita armor Ele cura todo o seu dano Por ele ter nível de vantagem, entendeu Jogar top é muito triste, mano Acho que não é pra mim não, mano Tá maluco Cara Me promotei Porque esse era o melhor boneco, mano Com top Não Para, mano Você é o melhor Top é uma bomba, mano Sério, mano Muito Ah, não sei o que Que aí pega um de arma Do stat check Vai tomar no cu, mano Só sei farmar e irritar os caras Os papinhos aí É muita coisa, mano Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Mano dive pra cima de mim Colt, e agora, velho? Tenta outplay Tô tentando Não, mas você tá vendo que beleza, velho Ué, Colt, que disse, irmão? Cutelo, Cutelo Vai disso daí Morre não Morre não Não, Cutelo é bom Olha o VTzinho na XP Ó Ó Caralho, ninguém dá dano, velho Que bizarro, mano Esse cara tanque, velho É muita cornice, né, mano? Perito Tô aqui, eu tô aqui, Luiz Apelei, apelei Ajuda ele, ajuda ele, ajuda ele Cê mata, cê mata, cê mata Vamo visionar, vamo visionar Boa, garoto, boa Ai, 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 ai Boa Boa Agora ele tá sem TP Puxa essa wave e bate o plate, mano Bate o plate Cara, eu não usei Demolish uma vez, né? Ah, boas plates, mano Que foda, mano Puxa a próxima, puxa a próxima Caralho, primeiro Demolish aos 14... É da net, né? Demolish aos 14.000 Pior que... Não, é... Ah, aos 14, é? Vou morrer aqui, né? Não posso fazer isso, mano Pode, pode Tá suave Só volta pela torre ali Se tu não deixar o likezinho Vai dar BO, mano Deixa o likezinho Compartilha com seus amigos É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu crânio Tá bom Mano, guys, eu não jogo top, mano Cês que pediram, tá ligado? Pra mim eu não jogo mais top, não, mano Eu não sei jogar e, porra, tá foda, mano Neutralizado Volta e faz uma long Tá estressante, coach Tá bom Pô, bagulho aqui Eu não sei se essa cleaver é boa, mano É boa Eu já fiz, já É boa É uma build boa junto com a Chojin também É reenecta um 100 mítico? Aham Dá pra fazer Mas cê faz depois O bom dessa build É que... Você decide um mítico depois Normalmente o hemo drenário É sempre o melhor No início Mas dependendo do jogo Sei lá, cê pode fazer um... Cê pode fazer... Só corre, Luiz Cê vai morrer Só corre, como? Já decidi, já, mano Não vai tretar, pô Cê tá sem jungle, cara Se não, ele corre Ah Eu matava, cê tá ligado, né? Três caras top Que isso Ai, ai Eu não dou dano, mano Eu não dou dano, mano É que cê não tem nenhum item ainda Ele tem eclipse e ordens Mas só esse ordens é tudo isso Eu vou fazer esse ordens também, cara Que isso? Cara, pior que não Cara, pior que não Pior que eu pariu, pô Se o Arsens era pra cima um ramos, mano Pode fazer então, mano Mas eu não sei se cê vai gostar muito É porque o Atrox Ele é meu ovo Cara, é que o Atrox Ele cura muito Olha o Mastery jogando Olha o Mastery jogando Ele cura Puxa a wave Cuidado com a Namika Ele cura bastante Ele cura, mano Cuidado com a N Cuidado com a N Ele cura 80, tá ligado? Não sei se eu gosto disso Cara, é porque o início dessa lane É muito boa pra você Só que depois, tipo Você não pode trollar Porque é aquilo lá, né O stat check O Charka tava forte Eu solhei ele, né Parece Vende essa poção aí É, cê solou Só que cê não pode morrer depois Duas vezes seguidas Entendeu? Perder a vida toda E morrer de novo Tá ligado? Tá parecendo o SuperCrab O contrário tá aí, mesmo O que é isso, cara? E eu não sou o Super, mano Calma Luiz, calma Eu não sou o Super Calma Luiz O negócio é que Aos poucos cê vai virando o Super, mano Eu sempre... Ah, corte Ah, calma Super Luiz, pô Calma, calma Vai dando um max no W aí Cuidado aí, tem alguém te batendo Ei Pô, tu mata ele Tu mata ele Dá um ender Dá um ender Pô, corte, tu tá dando bad call? Aí, ó Ó, ó, ó Não, espere aí, espere aí Espere aí, Luiz Espere aí, Luiz Óbvio que eu não vou pegar aqui uma... Que isso? Que isso, véi? Ah 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 Tu tá vendo? Sou eu, mulher Sou eu Se sou eu, fala, véi É, muito azar, viado Ó, ó Conhece o mapa, ó Eita Eita Pô Eita Pô Eita Pô Eita Pô Eita Pô Luiz Cê tá que nem o Bulas, mano Ele fida, não tira eu ter fida Eu fidei também, pô Fidei, não vou negar não Cara, eu acho que vai vir um arco de redenção aí Pô Ó quem? Esse cara, né? Cara, eu jogado Pro Luiz, pô Jogar top é muito difícil Eu poderia ter que ter ajudado top, né? Não, o bagulho é que, tipo, toda match é diferente, joga, tipo, é diferente A DC, dá pra tu jogar todo o game do mesmo jeito que cê quiser, pô Só batendo em Minion, mano Top não dá pra jogar só batendo em Minion Cara, se você joga a DC no top, dá É Dá, dá sim, dá sim Quer tentar? Cara, o Jayce é quase um ADC, mano No top Cara, sabe o que eu acho, fiado? O tempo que vai virar, mano Tudo, Ryze top Cara, eu acho que Ryze top é uma boa Só não joga contra a Ibelia, senão você vai sofrer Ah, é o Bune Ibelia Ó, tem game, mano Ó o Visionário Visionário Ah, Eio Ele vai carregar Reggulgulgoglogue Tô nem me ajudar não Ó, é baron É baron É baron Caralho, mano Tudo me mata, velho E esse cara vai morrer, mano WTF, como é que ele morreu? Que pedrada do Dean mano Ele flechou? O missionário, ajuda ele Luiz Não vou ajudar ninguém Não, vaza, vaza, vaza Agora vaza Tô out Cara, pior que esse jogo aqui A coisa que você consegue fazer Flash Stun em algum target E rezar pro visionário e fazer a boa Não, acho que mano É Mastery e Renato Se eles jogarem bem Oi, tem 3 Drake mano Lança uma Chojin É, tem 3 Drake Tá bom o game não? É, é, é Mano, o Randall já tá divulgando a Mix Cup 2 já Ele não superou, Bulianza Ele tem sido eliminado mano Já tem data Ele tá divulgando mano Todas as redes sociais possíveis Tu vai mid Luiz Ele não tá falando nada até ser eliminado Ele foi eliminado do nada surgiu uma data Segundo campeonato Dá uma olhada mid lá, tu ajuda o visionário Pô Pô Tô bem defendo o bot não Aham Faz isso, faz isso, faz isso E se eu continuo Ah não Pô, o visionário tá huge Damn É barra, 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 barra Nice, nice, nice Ele tá dizendo que não tem ninguém mais nesse canal aí Cara, perca que dá pro real pra ganhar esse jogo mano Dá, pô É nice peri, dá Eu não luto não, a gente vive isso aqui mano É Mastery velho, pelo amor de Deus Eu vi muito, eu vi muito, eu vi muito Mano, o Zig Stella Ajuda o Visionário, ajuda o Visionário Ajuda o Visionário Ajuda o Visionário, ajuda o Visionário Ajuda ele, ajuda ele, ajuda ele Pô, ele tá inevitável, viado Ajuda o Visionário Luiz Tô tentando mano Caralho, viado O Visionário tá com 3 itens sólidos mano Ele tá decidindo o game Eu tanko isso aqui Visionário Eu tanko isso aqui pra gente mano Bom ult ou ult? Passiu Passiu Pode juntar, salt é bom pra tancar Mano Farm do Lolo lá Tá Ó Dá B, dá B Dá B e farm a bot lá Ajuda o Visionário Ajuda o Visionário O que ele é J Knight? O que ele é J Pinbola mano? O que ele é J Pinbola mano? Pode botar esse nick, coach Pode dar B, pode dar B Pode dar B O build bosta é essa ou... Ouro, na moral, que porra de build, hein, mano? Eu não tô falando nada, Bruce, eu tô escutando. Que porra é essa de build, mano? Tá esquisito isso, Colt. Se fosse outra build, ia melhorar muito? Não, não. Tipo de gameplay? Não, não, não é isso que você tá pensando. Pô, não é tua, não. Mas é que eu nunca vi na vida essa build, eu nunca vi, mano. Rushar clip, rushor. Cara, não é... É que, pô, bota numa balança. Se você tem o modrenário e curar 100 numa fight, onde você já morreu igual, muda nada. Mas se você pegar e stunar um cara, tirar a armadura dele e ajudar o visionário a matar, alguma coisa do tipo, você já é ult, entendeu? Mas e se eu tenho HP base, stat check, dá e modrenário pra tancar mais e fazer front pro meu time? Ou... Tancar o Atrox? É que... É, você não precisa tancar mais do que o seu ult. Você só precisa de uma ou duas rotações do W, né? Não precisa de mais que isso. Eu só li ele, véi. Não. É, eu, eu. Não, não. Não, não. Não, é sério, é sério. Não, eu tô perguntando sério. Não, é na humilda. Tipo, ele tem... É impossível. O deixar que solaria esse cara? Nem o deixar. Falaria, falaria. Certeza? Não, Cold. Falando sério, eu solaria esse cara? Falaria, falaria. Não, não. Com esses itens aí, não. Claro, não é. Cold tá me limitando, bullying. Você tá vendo? Eu não quero ver se abriu na vida. Esse coitinho tá sabendo em nada, véi. Vamos jogar um jogo safezinho pra gente ganhar a luz. True, true, true. Isso é inteligente. Na esperi, pô. Isso é inteligente. Ó, posso ir? Posso? Pode ir, agora pode ir. Vai, com o funcionário. Morphe. Doom, boa. Morphe. Cadê o zigs? Cadê o zigs? Ah, o zigs. Cadê o zigs? Cadê o zigs? Nossa, essa pedrada do zigs. Vamos, visionário. Vamos, visionário. Tá bom já, não, guys. Já sonhamos muito já. Visionário, muito agressivo. Ele quer game, visionário. Ele só fatia, irmão. É o fim dele. Pode ser o fim dele. Ó eu, ó eu, ó eu. Ó eu, ó eu. Ó eu. Ó eu, ó eu, ó eu, ó eu, o coach. Só a rala daí. Nossa senhora. Mano, eles vão dar chase, véi. Ó. Dá o ir pela parede em algum lugar? Dá o ir pela parede em algum lugar? Ah, que buceta, véi. Todo mundo me deixou, mano. Vai tomar no cu, porra, mano. Cara, tá vendo que eu tô fudido, mano? Ajuda, tio. Ah. Vou splitar, hein, coach. Com dois itens ao solo? Cara, com três você só... O problema aqui. Ó, ô Luiz. Você tem dois... Não, eu tô falando. Quando eu pergunto o seu solo, é tipo... Se eu jogar o máximo que o boneco oferece. O máximo. Ah. Agora se pá, porque você tem muito CD no seu W. Tá. Se pá. Mas é porque ele tem muito left shield, né? Se você não burstar ele e se ele tiver um tempinho pra... Bater em você, você morre. Tá. Tá. Isso parece bom. Isso real parece bom. Ele cura muito. Troca pra vermelho aí. Limpa a visão. Oh. Eu não consigo jogar o máximo? Eu vi aqui, eu vi aqui. O quê? Vou andar anunciando. Não, ele tá anunciando. Isso é muito bizarro. E vai rolar. Ele não superou, mano, essa eliminação. Coach, eu unto primeiro? Qual que é a ideia? Aham. Eu acho que tu não tentou solar ele, mas se tu quiser pode ir. Não, o que que tu faria? Eu receberia a wave e esperaria o meu jungle. Caralho. É você agora. É final do LCK agora? Putz, se tu morrer acaba o jogo, você tá ligado, né? Porra, já morri nove vezes e tamo aqui vivo, mano. Quer viver então? Os stats não mentem. Verdade. TP no Visionário ali. Oh, um flanqueadinho. Sim, sim, sim. Vai, vai, vai. Visionário morreu. Acabou o jogo. Não, o que é isso? Jpingola. Tanca pro Jpingola ficar vivo e clinar pra nós, porra. Clina, pingola. Uta, uta, uta. Assuna esse cara. Foca ele, foca ele. Ele morre, ele morre, ele morre, ele morre. Yes, sir. Ah, 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 ah. Que eles não imaginam? É só andar pra frente deles. Coach. Matou todo mundo, mata o Jhin, mata o Jhin, mata o Jhin. Meu game, sou. Que isso, seu bizarro. Olha, eu tô jogando, pode desconcentrar, mano. E aí, que que é isso, mano? O que? Eu ia esperar pra dar na cara, mano. Não ia matar o Jhin, não tinha dando pra matar o Jhin. Com um dagger só. Pior que... O que que tu acha, Coach? Você tinha, porque seu W corta shield, né? Pô, pô, não dá, mano. Tipo assim, o cara ficar só me diminuindo cada play que eu faço, mano. Tu entende? Não, real, tu entende? Cara, o que você fez não foi ruim. Só que o W do Reneklo corta shield. Pô, o TP foi pica, tu não falou nada. O TP foi, tipo, foi pica, mano. Posso fazer isso aqui? Foi, foi. Pode fazer. Cara, é... É isso aí mesmo, quebra-passas esse jogo aí, é melhor. Olha o visionário, ele vem pra decidir games. Mano, se eu fosse reto nos caras, eu não pegaria eles, mano. Foi, tipo, muito... Foi um bom flank que eu dei ali, bom flank, mano. Cara, dá pra ganhar esse jogo aí, mano. Eu dei W no urso? Eu não dei W no urso. Seu... Eu não lembro quem você deu W. Eu só não dei o W. Foi W sem furo, então não muda muita coisa. Trill, trill. Tem que ajudar eles lá, Luiz. Faz a fronte lá. Eu só vou ficar com o visionário. Sim. Posso garantir o push mid? Pode, pode. Vai dando diquinhas de macro também. Não é? Se possível. Cara, você tá sem TP, então. E com menos... Tá, 4x4, né? O ideal é você ficar pelo mid. E stunar o primeiro target. Mano, mas jogar fight de Renekton sem flash é bem difícil. Aham, você vai ter flash agora. Quem? O flash em quem? Eu tenho que matar alguém que ameaça o Mastery. É o Kha'Zix, pá? É a fronte. É presente isso nessa visão? Você stun a fronte. Stun a fronte, mata alguém, dá reset pra ele. Ele já foi, Fih. Visionário. Ajuda ele. Estona esse cara. O Kha'Zix, Kha'Zix, Kha'Zix. Boa. Nossa, você matou ele. Como assim eu matei ele? Como assim eu matei ele? Não está, Renata, mas está de boa. Como assim, Coach? É, true. Coach, você tá chapando, véi? Tô chapando. Agora eu tô entendendo a minha gameplay. Coach tá birutinho. O cara perca o nosso draft, tá bom. Tipo, o Zig segura e o Mastery fatia, mano. O Coach derreteu. Mano, ele falou que eu matei. Mano, eu tô mostrando esse cara um pouquinho, então. Cara, tu gastou teu flash? Gastou, né? Aham. Pô, tenta limpar uma side aí. Conta pro Drake. Um minuto. Vai top lá. Bot não? Hum. É. Você tem que ir top lá, senão é baron. Não, é que ele não abaste lá o Calajotelou. Agora... Mano, ele tem TP. Ô, tu confia? Eu faço, fiado, faço um capacete, algum bagulho pra eu ajudar ele, mano. Pra dar pra ele ali o buff, mano. É bom. Como que eu não dá aquele item? Capacete. Como que eu não dá aquela porra, mano? Cavalheiro, mano. Aqui, ó. Pode fazer, pode fazer. Real, real? Cara, pode fazer. Tipo, você vai ficar mais tank e vai ajudar ele, realmente. Só que você vai ficar sem mítico, né? Mas pode ser. Eu já tô sem mítico. Não. Ah, tá de boa. Tu que sabe, coach. Entra com o Visionário lá. Pô, é um capacete essa porra, mano? Cuidado com o pick na jungle aí. Tu falou. Tu que eu falo. Aham. Tá faltando uma alícia, velho. Olha a Glass que flanque. Visionário. Visionário pra decidir. Ah, ele lutou, velho. Panado. Nossa, mano. Ei! Ele não limpa? Mano, vamos o Nash, mano. Ele limpa, mas ele não. Que isso? Ele foi. Ele decidiu viver. Tem GA, é? Tem GA. Ah, eu tenho TP. Nossa, ele não vai matar geral, eu mato. Eu acho, mano. Nossa, mano. GG não é. GG não é porque eu tô vivo. O que foi isso aqui? GG não é. Você defende com o Ziggs. Mano, o Jatapingola tá segurando o jogo, velho. É bem clean. Cara, eu acho que você defende só na torre, Luiz. É, eu acho que eu só não vou. Eu não tenho não. Meu Deus, eu ajudo o cara. Ah, ele cancelou meu E, cara. Sério, que porra é essa, mano? Que azar do caralho, mano. Que porra, tio. O Jatapingola foi destruído. Ah, poderia então pagar três, na real. Caralho, jogar top é muito bomba, mano. Não. Não, 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 não. Ah, todo mundo pode dar, eu não posso. Sai daí, mano. Pô, pior que eu jogo bem, eu solei o cara, mano. Jogou, só que o seu problema é, tipo, depois do nível 4 barra 5, mano. Eu solei ele duas vezes, não? Uma. Uma só. Caralho, é muito gank essa porra de salendo também, mano. Não dá pra trocar soco com os caras, velho. Pior que... Quer uma de ADC top, tipo, um QN AD, mano? Então o QN foi clean, mano. Eu vou de rise, eu vou de rise. O respeito vai voltar, o respeito vai voltar. Calma, o respeito vai voltar. Vamos embora, vamos embora. O respeito vai voltar. O respeito vai voltar. O respeito vai voltar. O respeito vai voltar.